Marcião, obrigado pela luz, do Chacunito, muito obrigado. O pessoal do Teatro Manucci, gente, eu quero morar aqui, tá? Quero voltar, só que a gente só vai ter que voltar, tipo assim, não existe propaganda melhor, além da Juliana Caldas, lógico. E de vocês, o boca a boca. Então, gente, compartilhe, bota no Instagram, Facebook, Macumba, Salve Fumado. Bota no Instagram, a gente precisa, essa mesma energia na semana que vem, sabe, na outra, na outra e na outra. Agradece os apoios. A gente não tem ainda. Não, quem quiser apanhar, pode apanhar, a gente está aceitando apoio, patrocínio, vale, retenção, tudo. A última coisa, vamos tirar uma foto, levanta os braços todo mundo. Calma aí, calma aí, vamos dar o nosso fotógrafo. Não, Jorge, não, Jorge. Calma aí, gente, o lateral esquerdo do Flamengo, Jorge. Levanta o braço, a gente abaixa, parece que levanta. Faz de braço que tem som. É, 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 é Obrigado.